A participação das religiões na sociedade, nas dinâmicas sociais e culturais é nosso assunto hoje aqui no Cidadania e nós estamos recebendo o coordenador das jornadas, eu vou ler como é que é, é a 17ª jornada sobre alternativas religiosas da América Latina que está se realizando essa semana aqui na URGS, o professor da URGS, antropólogo Emerson Jumbelli. E também é antropóloga e pesquisadora do CNPq Regina Novaes, são nossos convidados aqui e o professor Emerson falava no bloco anterior sobre essa independência até talvez que os congressos, os congressos da Argentina, eu acho que Espanha também, Portugal, que se colocou à frente em questões como a união entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo com relação ao aborto agora no Uruguai e que o Brasil não sai tanto. Essa questão da política e religião, o Brasil ainda está muito misturado na opinião de vocês? Existe muito essa presença de religiosos na política mais que em outros países? É, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que o Emerson colocou bastante bem que muitas vezes um país que tem mais católicos que o Brasil, por exemplo, mais tradicional, consegue maiores avanços da legislação. E que eu acho que, na verdade, o que se coloca nesses países é que a religião, quer dizer, se você, por exemplo, descriminaliza certas atitudes como aborto, como uso de drogas, ou então, por exemplo, que se você coloca uma possibilidade de casamento homossexual, não quer dizer que, se o Estado faz isso, não quer dizer que as pessoas todas devem fazer isso. Claro. E muitas vezes as pessoas confundem um pouco essa coisa. O papel do Estado é garantir direitos e acessos. O papel das religiões é uma questão de opção e de pertencimento. Mas não tem um bloco, até o chamado baixo clero, né, no nosso congresso, que segura muito... Sim, eles gostariam de fazer esse tipo de coisa. Agora, na verdade, eles não representam... Por que eles têm sucesso? A pergunta que nós temos que fazer. É também porque a sociedade é conservadora nesses aspectos. Então, por exemplo, fazer um, no Brasil hoje, fazer um plebiscito sobre o aborto, se perde muito fortemente. Porque a questão do aborto tem uma questão moral. Então, eu acho que o Estado e as organizações de Estado, eles têm a obrigação de ser à frente da sociedade, garantir direitos de acesso para quem quiser usar isso. Então, nós temos uma ideia, muitas vezes, que os evangélicos, por exemplo, ou os católicos mesmo, que estão contra determinadas coisas, eles é que estão segurando a sociedade. Na verdade, não é isso. Quer dizer, eles estão refletindo certas posições que já estão na sociedade como majoritárias. Então, é uma... Aí algumas pessoas respondem, não, então vamos fazer um plebiscito. Esse plebiscito também, ele não constrói uma democracia, porque ele vai pegar um senso comum, que é um senso comum que tem questões morais e não vai permitir que outras pessoas não sofrem discriminação a partir, como cidadãos. Então, eu acho que a grande questão nossa é, sim, é preciso ouvir as igrejas. As igrejas têm importância na sociedade. A religião é um lugar de agregação social. Agora, o papel do Estado tem que ser um papel diferente do papel das religiões. São campos diferentes. O Estado tem que assumir o seu... tem que viabilizar direitos constitucionais, tem que criar novos direitos que criem acessos a políticas públicas, por exemplo, de saúde, falando de drogas, falando de aborto, né? A questão do reconhecimento de novos afetos que estão sendo colocados. E não tem, na verdade, que entrar em questões de foro íntimo. Alguém pode ter preconceito, que não pode discriminar. Preconceito é uma coisa que as pessoas podem ter. Até suas religiões podem ver isso como um valor moral e não como preconceito. Mas não se pode esperar que o Estado siga por isso. Então, eu acho que aí, às vezes, as bancadas dos deputados, etc., eles tentam passar suas mensagens religiosas dentro do espaço público. E isso não é bom para o país. É verdade. Serão mais dois dias de jornadas. O que se pode salientar? O que se pode chamar a partir, assim, né? Agora, toda quarta-feira, toda quinta-feira, é aqui no campus central da URGS. No campus central da URGS, né? Então, tem as atividades que são mesas redondas, grupos de trabalho, que, como eu disse, são discussões sobre resultados, de pesquisas. Também tem a programação cultural, né? Que está aberta a toda a comunidade, e composta da exibição de uma exposição de fotos, né? Fotos, inclusive, de manifestações religiosas de vários lugares da América Latina, e mesmo fora dela, está muito interessante. Isso aí na reitoria, né? Na reitoria, no saguão, no saguão da reitoria. E a sala Redenção, né? Que também fica no campus central, também está envolvida no evento com a programação dedicada, né? Com a filmes religiosos, tanto documentários, e aí documentários que nós nunca vimos por aqui, né? No Brasil. E aberto a quem quer assistir. Exato, é gratuito a sala Redenção, né? Como sempre, é gratuita, e então estão todos convidados para dar uma passadinha lá na URGS. Até na quarta-feira tem uma conferência. É Joanil do Buriti, é assim? Sim, é. Joanil do Buriti, da Fundação Joaquim Nabuco, e na quinta, Ramon Saró. Exato. Da Universidade de Oxford. Mesas e painéis, que é bom, é sempre tema. Pluralismo religioso, espaço público, que foi um pouco o que vocês trouxeram aqui também hoje. Esse é o tema, que mostra um pouco de todos esses países que estão aí, né? Exatamente, é. E agora, e o próximo já tem data e uma outra cidade escolher? Não, não está definido. Amanhã nós teremos a Assembleia da Associação, e é exatamente o momento para tomar essas decisões daí. Sim, porque são... E são quantos pesquisadores? Quantos que vocês falaram no começo? Olha, em termos de trabalhos... Trabalhos apresentados. Trabalhos aprovados, né? Algumas pessoas não conseguem chegar até Porto Alegre, mas temos um número de trabalhos aprovados, nós chegamos a 470, em 25 GTs. E além das nove mesas redondas, assim, uma coisa importante, duas mesas são dedicadas à relação entre religião e arte. Então, agora está acontecendo uma mesa sobre religião e literatura, que está com a presença do Assis Brasil. Secretário da Cultura, nosso escritor, Luiz Antônio Assis Brasil. Exatamente. E na quinta-feira, religião e artes plásticas. Enfim, as várias maneiras de entender essa relação. Está certo. Emerson Regina, muito obrigada pela vinda de vocês, por todos os esclarecimentos que nos trouxeram aqui. Obrigada, que siga com sucesso aí as jornadas e as pesquisas, especialmente. Todas elas têm como serem publicadas? Só para, assim, ou pelo menos uma grande maioria? Uma boa parte. Agora, é um escoamento difícil. Agora, com a internet, né? A gente vai poder... Para que se possa ter acesso a esse material. Sim, esse material vai ser acessível, ele já está acessível, embora não numa versão definitiva, no site do evento. E depois nós vamos preparar, né? Uma versão definitiva que vai estar disponível na internet e qualquer pessoa vai poder ter acesso a esse trabalho. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.